Tem 29, processo 48.500, 70.05.2009.3. Manifestação apresentada pela Companhia Termoelétrica do Espírito Santo em face do TI 1018 de 2012, lavrado pela SFG, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar ao TEC-Cauíra 1 devido ao descumprimento do seu cronograma. Diretor relator, doutor Romeu dos Nuzete Rufino, informa que há pedido de sustentação neural. Em 30 de setembro de 2008, a UTE-Cauíra 1, de propriedade da empresa Hexagonal Construção Limitada, foi vencedora do 7º Leirão de Energia Nova, objeto do edital 03-2008, de 15 de agosto de 2008, com o compromisso de entrega da energia contratada a partir de 1º de janeiro de 2013. Em 20 de outubro de 2009, por meio da portaria 407 do Ministério de Minas e Energia, a empresa foi autorizada a implantar e explorar a central geradora termoelétrica, denominada UTE-Cauíra 1, localizada no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, constituída por 8 unidades geradoras com ciclo térmico simples, totalizando 148 mil quilómetros de capacidade instalada e 68.100 quilómetros de média de garantia física de energia, utilizando como combustível óleo combustível B1. De acordo com o artigo 3º da portaria supercitada, a empresa obriga-se a implantar a UTE conforme o cronograma abaixo. Aí tem o cronograma, que já está absolutamente comprometido, prevê o início da operação comercial da usina em 1º de janeiro de 2013. Em 3 de novembro de 2010, a diretoria da ANEL autorizou a empresa hexagonal Construção Limitada a transferir para a companhia termoelétrica Espírito Santo a autorização ao objeto da portaria 407-2009 para implantar e explorar a UTE Caio-Ira 1, ainda neste dia, foi determinado que a empresa protocolasse até o dia 10 de cada mês relatório de progresso de implantação da usina contendo, no mínimo, as informações constantes do anexo 1 e 2 do mesmo ofício. Em 3 de fevereiro de 2012, foi lavrado o termo de notificação 39-2012-SFG, seu respectivo relatório de fiscalização, o qual constatou o descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da UTE. A empresa não apresentou manifestação formal ao citado termo de notificação. Em 4 de junho de 2012, foi lavrado o termo de intimação no 1018-2012-SFG, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da UTE, motivada com base no descumprimento dos marcos do cronograma de implantação e da impossibilidade de se concluir a obra a tempo de atender o prazo previsto para início da operação comercial. Em 22 de junho de 2012, foi protocolado manifestação ao termo de intimação. Em 2 de julho de 2012, o processo, viamente distribuído, em 3 de julho de 2012, foi apresentada a manifestação complementar ao termo de intimação, onde a CTS requeriu a retificação dos cronogramas apresentados para a UTE Cauíra 1. Em 16 de julho de 2012, foi realizada a reunião com os representantes da CTS nas dependências da ANEL, onde foi apresentado o estágio de desenvolvimento do projeto. Em 25 de julho de 2012, solicitei à SFG parecer acerca das informações apresentadas pela empresa. Em 14 de agosto de 2012, a SFG apresentou sua análise, ratificando o atraso no cronograma de implantação da UTE, concluindo que não existiam justificativas não imputáveis à CTS, informando que o empreendimento ainda não se encontrava livre para início efetivo das obras, tendo em vista a não emissão da licença ambiental de instalação. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Roberta Maria Rangel, representante da Companhia Termoelétrica do Espírito Santo. Boa tarde, diretoria. Bom, entende-se que a situação da CTS realmente não é muito favorável a ela, mas também entende-se que é uma situação bem diferente dos itens 31, 26, 27, 28, que agora, exemplificando, que agora não foram votados por essa diretoria. Bom, a CTS, em primeiro lugar, vai tentar demonstrar a vossas senhorias uma absoluta boa fé e intenção de cumprir o cronograma. Vai demonstrar, vai tentar demonstrar que várias das causas de atraso nesse cronograma não lhes são imputadas. Há causas que são imputadas à mora do poder público, sim. Há causas que são imputadas a uma mudança de titularidade da outorga. A outorga, ela foi inicialmente conferida à hexagonal. Em 2010, ela foi transferida para a CTS. E também, somente em 2010, ou seja, no mesmo ano, em abril de 2010, aconteceu a outorga, o termo de concessão de PI para hexagonal, em abril. Em outubro de 2010, houve a transferência da concessão para a CTS, ou seja, ela teve essa empresa que adquiriu essa concessão. Ela teve pouquíssimo tempo após o ato de outorga para se inteirar das questões. Os CCARs foram assinados com 482 dias de atraso. E a requerente, antes, a requerente, a CTS, já titular da outorga, protocolou três manifestações na ANEL em junho, julho, uma em junho e duas em julho, todas justificando o descumprimento do cronograma, e essas manifestações não restaram analisadas. Na reunião da diretoria de 4 do 12, o processo 1288, que tratava da execução da garantia de fiel cumprimento, veio à pauta, foi iniciado o julgamento pelo senhor relator, e foi retirado de pauta, após a manifestação dessa procuradora, inclusive, reiterando que seria apresentada uma nova petição, uma petição com um cronograma absolutamente factível, uma petição contextualizando a situação fática do empreendimento, e a absoluta boa fé e intenção da companhia em cumprir com todo o seu cronograma, e, óbvio, que uma aplicação de penalidade, uma revogação de concessão, uma revogação de autorização, só lhe traria prejuízos. Pois bem, essa petição foi protocolada ontem, na ANEL, contendo 27 anexos, ou seja, uma petição bastante consistente. Nessa petição, entende-se que foram absolutamente afastadas todas as questões levantadas na nota técnica nº 44, de 2012, que justamente analisa essas manifestações da CTS, que não foram analisadas ainda pela ANEL, em relação ao descumprimento do cronograma. Bom, nessa nota técnica nº 44, três pontos básicos são listados pela ANEL, quanto ao descumprimento do cronograma e reiterando que seria impossível que a companhia o cumprisse. A primeira questão seria a ausência, até então, de licenciamento ambiental. A segunda questão, citada nessa nota técnica, seria a não comprovação de aportes financeiros suficientes para fazer fácil o empreendimento. E a terceira questão seria a impossibilidade, também atribuída pela nota técnica, da companhia em cumprir o seu cronograma de 12, entre, no mínimo, 12 e 18 meses. Quanto ao licençamento ambiental, a CTS protocolou, em outubro de 2011, o pedido, junto ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Espírito Santo, esse IEMA autorizou, então, a Secretaria Municipal do município de Aracruz a emitir esse licençamento ambiental. Essa autorização saiu errada, ou seja, constando de que a autorização seria para gás, quando a usina foi licitada para operar com óleo. Houve uma retificação dessa autorização, republicação, e a licença da instalação saiu em agosto de 2012, ou seja, com 312 dias de atraso após o protocolo. Considerando-se que a legislação ambiental fornece um prazo de 6 meses para esse protocolo, teve um atraso de 132 dias, que entende-se seria uma excludente de responsabilidade do empreendedor. Em relação aos recursos financeiros, que também a nota técnica 44 aponta que, nas manifestações citadas, as três manifestações anteriores, não teria a CTS comprovado essa capacidade financeira para fazer face ao empreendimento. Nessa petição de ontem, protocolou várias CCIs, cédulas de crédito imobiliário, onde, juntamente com uma declaração da NSG Positiva, Distribuidor de Valores Imobiliários, a entidade custodiante dessas CCIs, onde a entidade afirma que, dos 612 milhões representados por essas CCIs, 210 milhões já foram captados junto ao mercado. Também cita a nota técnica de que seria impossível a CTS construir uma usina em menos de 12 meses. Contra esse argumento, na mesma petição, também ontem protocolada, a empresa junta vários contratos que já foram por ela firmados, vários contratos, inclusive, onde ela fez face, pagou, por exemplo, um contrato com a Man Diesel, onde, o contrato no valor de 14 milhões, onde 40% desse contrato já foi pago pela empresa. Tem um relatório da ATS que é a empresa contratada, a empreiteira contratada para fazer a construção. Então, nesse relatório, a ATS explica qual vai ser o modus operandi para a construção dessa usina, ou seja, por exemplo, as peças vão ser pré-fabricadas, vai haver uma pré-montagem fora do sítio da usina, o que otimizaria tempo. É uma concepção de projeto e montagem que, além de reduzir o prazo de execução dos serviços, tem a vantagem de propiciar a execução dos serviços antes da liberação da licença ambiental. Esse relatório da ATS, dessa empreiteira, ele foi elaborado para os serviços que já estão sendo realizados desde 1º de novembro de 2012. O prazo de termo disso seria outubro de 2013. Bom, enfim, nessa petição protocolada ontem, reitera algumas das justificativas já apresentadas, mas traz outras justificativas e, o mais importante, contemporiza como está a situação fática do empreendimento. E o mais importante, que também é uma coisa que deve ser levada em consideração, é a mora do poder público, a mora causada pela ANEL. Na petição ontem protocolada, pede-se três excludentes de responsabilidade do empreendedor. A primeira seria em relação à questão do licenciamento ambiental, que não foi culpa do empreendedor. A segunda seria em relação ao atraso na concessão da outorga pela ANEL de 284 dias. E a terceira seria em relação à assinatura dos CCARs. Sem contar que, em relação aos CCARs, isso é um dado extremamente importante. Na penúltima manifestação protocolada, em julho de 2010, 2012, desculpa, consta que a Câmara, a CCE, nas trocas protocolares de e-mail com a empresa, somente disponibilizou os termos de exceção dos CCARs para assinatura no final do ano de 2011. Enfim, a empresa, até então, ela sequer tinha CCARs em seu nome, como a sedente da concessão originalmente cedida à hexagonal, para poder, junto ao mercado, capitalizar em relação a esses termos. Enfim, entende-se que há também jurisprudência favorável à ANEL, a todas essas excludentes de responsabilidade, na petição, cita-se votos do diretor Julião Coelho, do diretor Romeu Donizete e de outros, do diretor André, todos prorrogando o prazo de terno do empreendimento e considerando a mora do poder público, seja atraso na concessão da licença ambiental, seja atraso na outorga e seja atraso na assinatura dos CCARs. Não é nenhum pedido impossível, vossas senhorias sabem melhor do que eu, não é nenhum pedido inédito. Enfim, a intenção da empresa é demonstrar a boa-fé, ela não recorreu ao Poder Judiciário, poderia tê-lo feito, mas não recorreu, e não pretende recorrer ao Poder Judiciário, entende que são questões que merecem, primeiro e sempre primordialmente, serem resolvidas no âmbito da agência, especializada há tanto, e, enfim, gostaria de ser contemplada com essa chance de demonstrar que realmente tentará cumprir com o próximo cronograma a ser instituído. Obrigada. Procuradoria. Não houve parecer. Então, trata-se de proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para a implantação e operação da usina termoelétrico TR-CAUIRA 1, devido ao descumprimento do cronograma estabelecido no ato autorizativo. De fato, verifica-se que o cronograma de implantação da usina previu o início das obras civis e das estruturas até o dia 2 de maio de 2011, e o início da operação comercial das unidades geradoras até 1 de janeiro de 2013, de modo a atender o contato de compra e venda de energia, objeto do sétimo leilão de energia nova, edital número 03-2008, de 15 de agosto. Destaca-se que a CTS passou a responder pelo empreendimento a partir de 3 de novembro de 2010, data de publicação da resolução autorizativa 2.603, esta operação societária foi realizada quando o cronograma não se mostrava comprometido. Como em fevereiro de 2012, ainda não haviam sido iniciadas as obras de implantação da termoelétrica, a FCFG emitiu o termo de notificação 39 de 2012, com vista a subsidiar a tomada de decisão posterior. Já o TN se verificou que a alteração da localização da unidade da usina do município de Cariacica para o município de Aracruz, ambos no estado de Espírito Santo, foi um primeiro fator de atraso no cronograma, pois a indefinição quanto à localização da usina comprometeu vários processos de sua implantação, especialmente o de licenciamento ambiental. A empresa não se manifestou quanto ao termo de notificação. Assim, considerando que o fato constatado constitui infração sujeita à penalidade de revogação da autorização, a SFG abriu o processo administrativo punitivo por meio do termo de intimação no 2018-2012, as justificativas que fundamentam a proposta desta penalidade podem ser sintetizadas nos seguintes excertos do termo de intimação. Então, diz lá o termo de intimação, que no ponto, ao manifestar sobre as consequências relacionadas ao atraso de algumas usinas, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração salientou que os agentes de distribuição adquirem energia elétrica por meio de leilões com antecedência de 5, 3 ou 1 ano, com o objetivo de suprir suas demandas e que atrasos provocados por agentes de geração prejudicam toda a cadeia. Expansão, operação e formação de preço. De fato, como esclareceu a SRG, a expansão fica prejudicada porque as distribuidoras contaram com essas usinas para garantir o atendimento a 100% do seu mercado e já poderiam tê-las substituído em outros leilões realizados se não fosse a expectativa de entrada em operação dessas usinas no curto prazo. A operação, por seu turno, fica prejudicada porque decisões foram tomadas contando equivocadamente com a disponibilidade das usinas. Por fim, o preço é artificialmente minorado em decorrência de uma oferta que não existe. Percebe-se assim a gravidade da conduta do agente uma vez que coloca em risco todo o planejamento energético de médio e longo prazo o que gera riscos sistêmicos a toda a cadeia elétrica. A saber, geração, transmissão e distribuição além de caracterizar prejuízos consideráveis ao desenvolvimento das atividades autorizadas em face da clara impossibilidade física e de engenharia de se atingir o prazo para início da operação comercial do empreendimento em 1º de janeiro de 2013. Então é a transcrição da constatação do termo de estimação. Quando da emissão do termo de intimação as informações sobre a implantação da usina obtidas no último relatório mensal de progresso indicavam os avanços em relação ao licenciamento ambiental ao financiamento do empreendimento a contratação de equipamentos ao PPA e a contratação de combustível a conexão ao sistema intelegal nacional e a localização da usina. Apesar da evolução de alguns destes aspectos não restava dúvida quanto ao comprometimento do cronograma aprovado pelo ato autorizativo. Assim, naquela ocasião era induvidosa a caracterização da conduta da CTS como inculsa no previsto no inciso 1 do artigo 11 da resolução 63 de 2004. Em sua manifestação, quanto ao termo de intimação a empresa reconheceu o comprometimento do cronograma e justificou o atraso. Em síntese, em função da transferência da autorização como foi mencionado na sustentação oral da dificuldade logística que implicou na transferência do local de implantação do projeto dificuldades na obtenção do licenciamento ambiental entretanto, apresentou diversos documentos para evidenciar que o processo de implantação não estava paralisado ou seja, visando demonstrar um efetivo compromisso com a construção da usina. Em editamento posterior à manifestação ao termo de intimação a empresa solicitou a alteração do cronograma de implantação da UTE CAUIRA I sob o argumento de que houve, entre outras coisas atraso na concessão das outorgas e na assinatura dos CCARs em decorrência de ato do Poder Público assim, solicitou que o prazo para início da operação comercial fosse alterado para 1º de julho de 2013 bem assim, para a mesma data o início de suprimento do CCAR com a consequente isenção da obrigação de recomposição de laço no âmbito da CCE ao longo desse período. Por entender que a deliberação quanto à alteração do cronograma está logicamente associada à decisão relativa ao termo de intimação pois a decisão de revogar a autorização tornaria-se em objeto o pedido de alteração do cronograma e de outro modo a aprovação da alteração do cronograma implicaria no afastamento da penalidade de revogação da autorização. Solicitei a NAS da SFG quanto ao alegado pela empresa. Por meio de nota técnica de número 44 de 2012 da SFG aquela superintendência informou a evolução do processo de implantação da UTE nos seguintes termos Podemos concluir que ocorreu após a emissão do termo de intimação evolução no processo de implantação da UTE Nesse sentido destacamos Foi definido o local de implantação da usina tendo sido equacionado o ponto de conexão ao sistema interligado nacional e resolvido as questões legais da área tendo em vista o registro em cartório de imóvel do contrato de comodato da área destinada à implantação do empreendimento local este ainda pendente de autorização por parte desta agência Foi iniciada a supressão vegetal A questão de fornecimento de combustível encontra-se equacionado desde 22 de dezembro de 2010 tendo em vista o contrato firmado com a Tobras distribuidora de combustível limitada A questão da EPC encontra-se resolvida tendo em vista a contratação das empresas ATS, engenharia, óbvio civil CIMES, limitado, equipamento elétrico e MAN, diesel e turbo motor geradores Contudo, podem-se observar alguns óbitos da implantação da usina a saber isso então prosseguindo aqui com a manifestação da SFG O empreendimento ainda não se encontra licenciado ambientalmente pelo menos não naquela data tendo em vista que a licença de instalação ainda se encontra pendente de emissão o que impede o início das obras de implantação da usina Na documentação apresentada pela empresa não é possível concluir que a questão dos recursos necessários à implantação do empreendimento estão disponíveis Quanto à justificativa apresentada pela CTS para atraso verificado a SFG se posicionou no sentido de que os atrasos citados pela empresa não comprometeriam o cronograma de implantação da UTE pois a outorga foi emitida em 20 de outubro de 2009 os CCAR foram disponibilizados para assinatura em 7 de abril de 2010 e o primeiro marco estabelecido no ato de outorga é do dia 2 de maio de 2011 para o início das obras civis Outro argumento refutado pela SFG foi de que a demora na alteração do ponto de conexão ao sistema interligado também justificaria o atraso observado Isso porque no seu entendimento a decisão de se alterar o local de implantação da usina e de conexão da mesma ao sistema interligado é de inteira responsabilidade do grupo investidor o qual deve responder pelos atrasos decorrentes de tal fato Em contrarrazões ao parecer da SFG a empresa, a CTS, afirmou em síntese Em relação à licença ambiental que a prefeitura de Aracruz embora já tivesse emitido a licença prévia de instalação atrasou a emissão de licença municipal de instalação para a atividade terraplenagem que em 28 de agosto de 2012 foi emitida a licença municipal de instalação Em relação ao atraso na emissão do ato de outorga e na assinatura do CCAR que a responsabilidade pelo atraso na emissão do CCAR por culpa exclusiva da CCE causou enorme dificuldade na obtenção de respaldo financeiro para a implementação do empreendimento Em relação à ausência de comprovação disponibilidade dos recursos para o empreendimento apresenta a célula de crédito imobiliário e seus respectivos termos de exceção que perfaz o valor de 159 milhões de reais Antes de apresentar meu posicionamento em relação a informações carreadas aos altos Ressalta-se que a CTS apesar de advertida diversas vezes pela SFG não vem cumprindo regularmente com sua obrigação de apresentar relatório mensal de progresso da implantação da usina o que prejudica uma adequada percepção do efetivo estágio de evolução do empreendimento A própria SFG quando estada por mim atualizar o seu entendimento face às contrarrazões da CTS se informou que a míngua e novas informações mantida o seu posicionamento já manifestado anteriormente Dá justificativa para o atraso do cronograma No que tange ao atraso na emissão do ato de outorga da usina e na assinatura do CCAR concordo com a análise da área de fiscalização quando afirma que tais atrasos não comprometeriam o cronograma de implantação da UTE A própria fiscalização informa que o empreendimento com as características técnicas e o porte da UTE Cauíra 1 requer um prazo de implantação entre 12 e 18 meses Assim, considerando que a empresa recebeu autorização decorrente de um leilão A-5 realizado em 2008 com entrega de energia prevista para 5 anos que é um prazo longo para a construção de uma térmica constata-se que o mesmo que mesmo com os alegados atrasos associados ao poder público especialmente no caso do CCAR que empata o processo de obtenção de financiamento para o empreendimento ainda restaria tempo suficiente para manutenção do cronograma estabelecido No caso aqui analisado, o prazo entre a disponibilização do CCAR e o primeiro marco do cronograma é de aproximadamente 20 meses Assim, entendo que é inoportuna a discussão sobre a legada excludente de responsabilidade pois mesmo que reconhecida ainda haveria margem de tempo suficiente para a manutenção do cronograma inicialmente aprovado Ademais, os prazos de outorga e de disponibilização do CCAR já eram conhecidos da CTS quando da transferência da autorização a qual, repita-se, ocorreu em 3 de novembro de 2011 Assim, entendo que não justificam os atrasos no cronograma Além disso, claro, quando ela recebeu por transferência da empresa que recebeu a outorga originalmente ela sucede a essa empresa em todas as responsabilidades com o cronograma e com os compromissos da outorga Também em relação a essa justificativa concordo com a SFG quando afirma que a decisão de alteração do local de implantação da usina por conseguinte de alteração da conexão ao sistema interligado é uma decisão do grupo investidor o qual deve responder pelos atrasos decorrentes de tal fato Por oportuno, destaca-se que a alteração da localização da usina ainda não foi aprovada pela ANEL Apesar de ter sido protocolado pedido de autorização para a substituição do local de implantação da UTE do mesmo modo que foi solicitada a inclusão da referida usina no regime especial de incentivos para desenvolvimento de infraestrutura o REID A SCG informou a CTS por meio de ofício que tais requerimentos foram arquivados tendo em vista que não foram encaminhados documentos necessários à continuidade das análises Ou seja, a instrução foi feita de maneira incompleta Assim, forçoso é concluir que não há como admitir a justificativa de atraso decorrente de decisão de alteração da localização da usina e por conseguinte o ponto de conexão ao sistema interligado quando tais alterações sequer foram aprovadas conforme exigido pela resolução normativa 392.009 A CTS protocolou o pedido de alteração do cronograma de implantação da UTE de modo que o início da operação comercial e de suprimento fosse alterado para 1º de julho de 2013 com a consequente isenção de obrigação de recomposição de laço no âmbito da CCE ao longo desse período Conforme a informação da SCFG a empresa apresentou declaração da EPCista, a TS, engenharia afirmando que a entrega das instalações da UTE será 13 de junho de 2013 tendo como condicionante o início das obras civis em julho de 2012 e marco principal a instalação dos motogeradores das bases na data de 1º de novembro de 2012 Assim, para atingir o novo prazo proposto as obras de implantação da usina deveriam ter sido iniciadas em julho de 2012 o que não se confirmou Ademais, empreendimento sequer se encontra licenciado ambientalmente Fato este que impede o início das obras de implantação Assim, conclui-se que o marco de 13 de julho de 2013 já se mostra inatingível Ademais, por tudo quanto já foi exposto considero inoportuna alteração do cronograma Por derradeiro, resta nos consignar que segundo informação obtida junto à CCE a CTS não aportou os valores devido de garantia financeira Os valores correspondentes às garantias financeiras acumuladas no mês de agosto e setembro aquecido das penalidades pelo não aporte montam pouco mais de R$ 17 milhões A esse valor, na próxima contabilização será adicionado R$ 40.502.000 referente ao não aporte da garantia financeira do mês de outubro Ademais, a usina termoelétrica Cauíra 1 não possui contrato de recomposição de lastro Na verdade, até o mês de outubro ele teria mais esse valor no mês de novembro ele tem até o final do mês ainda não se sabe se ele irá aportar Então, do exposto do que consta do processo voto por aplicar a companhia termoelétrica do Espírito Santo CTS a penalidade de revogação da autorização para implantar a operar a usina termoelétrica UTE Cauíra 1 consubstanciada no termo de intimação no 1018-2012 lavado pela SFG em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação e declarar prejudicado o pedido de alteração do cronograma de referida à usina Eu voto Ok, discussão Vamos gerar um ponto aqui Pelo que eu estou depreendido aqui da instrução a usina tem a obrigação de entrar em operação comercial em 1º de janeiro de 2013 Então, está bem ilustrada aqui no voto a questão de atraso Mas a gente está promovendo então a revogação de um ato de outorga por descumprimento de marco intermediário De marco intermediário que é o atraso do cronograma e absoluto comprometimento do marco final que é impossível uma usina ser construída em 13 dias É exemplo dos outros casos É isso mesmo Os outros processos que nós julgamos foi a mesma coisa Não, senhora agora é o debate da diretoria E outro ponto que tem a questão aqui da dívida na CCE Essa dívida na CCE está registrada aqui mas foi instaurada o processo do SFF? Não, que isso aí caberia para o processo do SFF Não, aqui é tão somente uma informação porque na verdade o processo aqui em análise é um termo de intimação pelo descumprimento da obrigação de construir a usina e entregar e entrar em operação no prazo Aqui é porque eu busquei uma informação adicional porque pode ser que a usina estivesse comprometida lá com relação ao seu cronograma e o seu compromisso de entregar energia mas eventualmente ela poderia ter adquirido o lastro mas não o fez e nem mesmo depositou as garantias dado o compromisso dela já ser em janeiro ela deveria já ter depositado a garantia também não fez mas não é objeto de análise aqui não é só uma informação Aqui é a questão da garantia que tinha que ser aportada quatro meses antes correto? E aí já como tinha o compromisso que começou a partir de janeiro Aí agosto, setembro já deveria ter aportado não fez outubro também já não fez só que ainda está para ser contabilizado novembro ainda ainda não fechou que vai agravando a situação poderia ser instaurado um processo no SFF Mas esse processo ainda não foi pelo menos eu não tenho consciência não é objeto desse processo Eu acho que a gente demorou demais até com esse processo tinha que ser até antes a gente vendo a explicação aí a sustentação oral e tudo a gente acha que até que estão meio brincando com esse processo acho que é um processo que bota em risco segurança energética do país a gente vê que acho que o grande erro do poder público foi contratar essas usinas que poderia ser contratado no A-3 e ser contratado no Orelhão de A-5 tem a menor necessidade contratando a usina a óleo combustível quando o grande mundo está contratando isso a gente vê que um tempo que tem mais do que suficiente que em dois anos faz a própria sanção oral disse que um ano faria a usina e no entanto o próprio relatório da SFE dizendo ou seja que desde 2010 estava tudo liberado para a empresa operar já a empresa que também a gente não tem responsabilidade nenhuma pela troca do proprietário a pessoa inclusive legou ali que quando a empresa assumiu teve muito pouco tempo para analisar a situação real do empreendimento tinha que analisar antes de comprar não é depois não e mesmo assim depois de comprar isso aí depois do período que teve transferiu tudo na mão teve tempo mais do que suficiente para empreender uma usina como essa mas ainda foi cuidar de transferir transferir o local local da implantação da usina transferir a autorização foi atrás da licença até agora não entendi só por curiosidade que ele falou da licença ambiental emitida pelo município é isso mesmo então mas aí no longo do curso ele fala que tem a licença de instalação mas a licença de instalação é feita pelo município é isso mesmo então a SFG talvez possa complementar a informação mas pelas interações que tivemos havia inclusive uma dúvida em termos da competência do sidoanto estadual ou municipal então teve lá de fato alguns desencontros com relação a essa questão que eu saiba isso não poderia ser feito então ou seja você não tem nenhuma viabilidade tem tempo suficiente para fazer isso tudo e a gente está perdendo tempo botando em risco com o sistema brasileiro aliás uma dúvida que eu tenho é só essas multas de garantia não sei o que aqui que é multa CCE isso aí não vai para nenhuma liquidação não só fica a dívida deles com a CCE não tem liquidação nada porque não começou a exercer o contrato nem nada na verdade a multa é destinada a bater o valor tem destinação para uma licença de tarifária mas nenhum agente fica com isso como crédito eu acho que a gente já foi longe demais com essa questão das usinas não tem a menor viabilidade a menor condição de ser implantada e cada vez que a gente prolonga isso a gente está colocando em risco o suprimento energético do país então acho que já passando é até relevante também fazer uma menção porque na sustentação oral foi mencionado e é fato que no dia de ontem a empresa apresentou um requerimento com um conjunto de informações mas veja esse caso aqui eu fui sorteado lá em junho de 2012 dia 2 de junho comecinho do mês para relatar esse termo de estimação eu tive a oportunidade de ter reuniões a pedido do agente interna com relação a esse assunto como está relatado essas informações não fluíram de maneira apropriada então eu assim dei o tempo máximo que eu podia no sentido de até sobre o risco como você colocou de ser caracterizado aqui uma certa negligência na condução do processo mas com a expectativa de que pudesse não ser superada essa questão e de fato restasse comprovado uma situação de cumprir essa obrigação se não 1º de janeiro que é o prazo do compromisso pelo menos numa data de junho como o julho que foi comprometido mas de fato isso não se verificou então como você falou um leilão a menos 5 feito em 2008 e agora véspera de entrar em operação estaríamos analisando um pleito agora sim de um novo cronograma que sugere agora começar a viabilizar o empreendimento eu concordo que isso não é próprio o setor elétrico tem consequências aquilo que eu transcrevi aqui que foram as reflexões feitas pela SRG que a SFG incorporou na sua manifestação é muito séria essa questão como você falou pode correr e colocar em risco a própria segurança do sistema então isso eu acho que na minha maneira de ver de fato a ANEL tem que dar sinais mais contundentes no sentido de que compromisso dessa natureza tem que ser honrado nos prazos contratados não pode ser dessa forma ok em votação voto com o relator eu também voto com o relator também voto também voto com o relator o ator decidiu por aplicar a companhia termoeléctrica do Espírito Santo CTS pela revogação da autorização de implantar a operar usina termoelétrica UTECA UIRA 1 consubstanciada no termo de estimação 1018-2012 lavrado pela SFG em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação e declarar prejudicado o pedido de alteração do cronograma da referidozinha do cronograma do cronograma do cronograma do cronograma